Exclusivo Corinthians tenta a contratação de Alexandro. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre as chances desse negócio acontecer e fala também que Alex Arce força a barra na RDU pra virar reforço alvinegro. Tem alguma chance de Corinthians e Santos trocarem João Schmidt por Pedro Raul? Presidente do Peixe responde. Falo também sobre reforços no Vasco, Brian Rodrigues, Maurício Lemos, Gonzalo Plata. Todas as possibilidades sendo debatidas. Quero contar também que o São Paulo acaba de fechar um patrocínio de 35 milhões de reais fixos. O valor pode chegar ainda mais com gatilhos. Te atualizo sobre a situação de Oscar com uma reviravolta importante. Já Alex Telles pode ficar livre do mercado. Interessaria seu time do coração. Pra completar, você sabia que o Flamengo tem mais medalhas que a Argentina nas Olimpíadas? As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir pra deixar like, se inscrever no canal, super importante, pra que a gente chegue a 1 milhão e 400 mil pessoas inscritas. Ativa também as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo. Combinado? Bora contar também que todo esse vídeo é um oferecimento de 1xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na tela com jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro, com os meus palpites pra te ajudar a se consagrar. Tem Fortaleza e Crissiúma, vou na vitória do Fortaleza. Tem Cuiabá e Grêmio, vou de empate. Corinthians e Red Bull Bralentino, novo empate. Pra completar dois clássicos gigantes, Vasco e Fluminense, Cruzeiro e Galo, tô indo de empate nas duas partidas. E você, é bom de palpite, gosta de futebol? Vem se divertir comigo na 1xbet. Pra participar é simples, o link tá no comentário fixo e tem promoção. Quem clicar e fizer o cadastro usando o promo-code Nicola, tem 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, registrando que o Red Bull Bragantino vai cobrar com o ingresso mínimo R$200,00 pro confronto contra o Corinthians, marcado pra próxima terça-feira em Ribeirão Preto. Jogo de ida da Sul-Americana, R$200,00. O ingresso mais barato é puxado, hein? Quero contar também que Bright White, atacante dinamarquês, novo reforço do Grêmio, já está no vídeo. O boletim informativo diário e fica à disposição de Renato Gaúcho pra partida contra o Cuiabá nesse sábado. Já o Fortaleza fechou a compra de Eros Mancuso, lateral direito argentino, de 25 anos de idade, que pertencia ao Estudiantes, operação de US$1,6 milhões por 70% dos direitos econômicos. Por falar em acordo fechado, o Milan acaba de contratar Emerson Royal, ex-lateral direito da seleção e do Tottenham, operação de 15 milhões de euros. Só mais uma informação importante nesse giro de notícias. O zagueiro Fabrício Bruno, que era alvo do West Ham, está descartado. Tudo porque o clube inglês acaba de fechar com o Jean-Claire Todibault, que pertencia ao início, operação de empréstimo, com obrigação de compra de 40 milhões de euros. Dessa maneira, Fabrício Bruno tem, nesse momento, como grande alternativa pra ser negociado o Rennes da França. Bora contar agora que o Flamengo tem mais medalhas do que a Argentina nas Olimpíadas. Não sei se você sabe, mas 12 atletas brasileiros estão disputando jogos em Paris, representando o Flamengo. E o rubro negro, graças a esses atletas, já tem uma medalha de ouro, três medalhas de prata e duas medalhas de bronze. A mais recente medalha conquistada na manhã dessa sexta-feira pelo Isaquias Queiroz, no C1, com mil metros, ele foi medalha de prata, era o último campeão olímpico e conseguiu a medalha de prata com uma recuperação impressionante. Com essas seis medalhas, o Flamengo estaria, se fosse um país, no 32º lugar no ranking de medalhas. Só pra vocês entenderem, o Flamengo estaria à frente hoje de Argentina, Dinamarca, Grécia, Polônia, Chile, Bulgária, Áustria, entre vários outros países bastante conhecidos. Importante dizer que a Argentina, até esse momento, tem apenas uma medalha de ouro e uma medalha de prata bem abaixo do rubro negro. As medalhas do Flá foram conquistadas, quase que em sua maioria, pela Rebeca Andrade, nossa ginasta, que é a maior campeã, a maior medalhista da história do nosso país. A Rebeca ganhou um ouro, duas pratas e a medalha de bronze por equipes, ao lado da Flávia Saraiva, da Lohane Oliveira e da Jade Barbosa. O Flamengo também teve a medalha de prata do Isaquias e a medalha de bronze da Rafaela Silva Judoca na competição por equipes. Só pra arrematar, Olimpíada que se encerra nesse domingo e o Brasil luta para ficar no top 15 entre os 15 países com mais medalhas na competição. Bora falar agora sobre Alex Telles, lateral esquerdo, que já frequentou a seleção brasileira e pode ficar livre no mercado nos próximos dias, pelo menos há especulação na Arábia Saudita. Jogador de 31 anos de idade que negocia a rescisão do seu contrato com o Al Nasser, a equipe de Cristiano Ronaldo, Talisca e companhia. E importante notícia, especialmente porque vários clubes brasileiros buscam lateral esquerdo. O Grêmio, time para o qual o Alex Telles já se declarou torcedor em outros tempos, o Corinthians, o São Paulo. Só pra lembrar que o Alex Telles chegou à Arábia Saudita na temporada passada, 40 jogos, 3 gols e 6 assistências no ano passado. Na atual temporada, o time tá em pré-temporada e ele disputou 2 dos 3 jogos como titular, inclusive marcou o único gol da vitória por 1x0 contra o Marítimo. A pré-temporada desse time saudita tá acontecendo lá em Portugal. O contrato do Alex Telles com o Al Nasser se encerra em junho do ano que vem, questão financeira astronômica. Salário acima de 2 milhões de reais mensais. Se houver a rescisão e ele quiser voltar ao Brasil, vai precisar receber bastante menos. Quero falar agora sobre o Oscar com chance de reviravolta em relação ao futuro do meio atacante brasileiro, que é alvo do Flamengo, entre vários outros clubes daqui. O Oscar tem contrato com o Xangai Porte até dezembro e por lá ganha 10 milhões de reais por mês. O salário do Oscar por temporada é de 20 milhões de euros, que equivalem a 120 milhões de reais. O problema é que para o ano que vem, a China criou um limite salarial de 3 milhões de euros livres de impostos por temporada. O Xangai Porte tá revoltado com essa ideia e entende que não pode perder, em hipótese alguma, o Oscar. E trabalha junto ao governo por uma liberação especial pra que o Oscar possa continuar ganhando esse salário. Antes de gravar esse vídeo, eu consultei um dos empresários do Oscar, pra saber se o Cruzeiro tinha interesse na contratação do atleta e como é que andavam as conversas com o Flamengo, que é o clube brasileiro há mais tempo interessado. Esse empresário contou que se o governo chinês autorizar a permanência do Oscar, com salário atual de 10 milhões de reais mensais, existe a chance de o atleta permanecer por lá em 2025. E uma das conversas com clubes brasileiros avançou, e diante desse cenário ele aguarda por uma posição do governo e também da federação chinesa. Oscar, que é absolutamente ídolo no Xangai Porte, muito decisivo dentro e fora de campo, e esse salário de 10 milhões de reais por mês faz do Oscar um dos atletas de futebol do Brasil mais bem pagos do mundo em todos os tempos. O que você faria se você tivesse 120 milhões de reais por ano de salário? Já uso o espaço pra comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar agora sobre o São Paulo. Eu quero trazer detalhes do acordo financeiro fechado pelo Tricolor com o seu novo patrocínio. A viva sorte que havia feito uma experiência, um contrato pontual no homoplata da camisa do São Paulo no jogo contra o Flamengo, acaba de fechar acordo com o Tricolor. Esse vínculo só se encerra em dezembro de 2026, e eu quero contar que trata-se do maior contrato de patrocínio para o homoplata na história do São Paulo. O valor fixo garantido pelo Tricolor nesses 29 meses de contrato é de 35 milhões de reais. Mas existem alguns gatilhos que, se alcançados, podem elevar o lucro do São Paulo pra algo na casa dos 50 milhões de reais. Essa é a expectativa do Tricolor, de bater 50 milhões de reais com o homoplata nesse patrocínio até dezembro de 2026. São Paulo que já tinha uma camisa acima de 100 milhões de reais de receita, somando todos os outros patrocínios, você acresce esses 35 milhões dividido por 29, a gente tá falando de mais ou menos 14 milhões de reais por ano. E o São Paulo continua nadando de braçada na relação ou na comparação com outros anos quando o assunto é fornecimento de material esportivo e também patrocínio. Nunca o São Paulo arrecadou tanto quanto atualmente. Só pra completar, contei pra vocês nessa quinta-feira que o contrato atual com a New Balance, fornecedora de material esportivo, vai muito bem, obrigado. Nos seis primeiros meses desse ano, o São Paulo arrecadou com o Royalties 70% a mais do que havia faturado nos primeiros semestres de 2019, 20, 21, 22 e 23 somados. Você soma os primeiros semestres dos últimos cinco anos e a soma desses cinco semestres equivaleu a 70% menos do que o São Paulo arrecadou somente nos seis primeiros meses desse ano com a New Balance recentemente fechada com o Tricolor. No vídeo de quinta-feira eu troquei New Balance por Under Armour, onde você ouviu Under Armour, entenda New Balance. Fechado? Quero falar agora sobre uma possível troca entre João Schmidt e Pedro Raul. João Schmidt, volante do Santos, Pedro Raul, centroavante do Corinthians. Essa informação foi trazida pelo blog New Macedo, setorista do Corinthians, e alguém muito próximo do presidente Augusto Melo. Ele contou que existe otimismo no Corinthians em relação a essa possibilidade que o Pedro Raul vê com bons olhos a troca do Corinthians pelo Santos. Confesso que num primeiro momento achei essa possibilidade difícil, até porque o João Schmidt é o homem de confiança do técnico Fábio Carilli, foi contratado por indicação do treinador titular absoluto do Peixe, e mais do que isso, porque o Pedro Raul ganha 700 mil reais por mês no Corinthians. Teto salarial no Peixe gira hoje na casa dos 350 mil reais mensais. De qualquer forma, mandei mensagem pro presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e perguntei pra ele se existe alguma possibilidade de o Santos trocar o João Schmidt com quem tem contrato até dezembro de 25, pelo Pedro Raul. O Santos busca um centroavante e isso é público e notório. Resposta do Marcelo Teixeira. Nenhum fundamento nessa história pode esquecer. Fecha aspas. Diante disso, não falaremos mais sobre o tema. João Schmidt permanece no Santos. Pedro Raul fica no Corinthians até que apareça um interessado. Eu nem descartaria que o Pedro Raul vire reforço do Santos, mas certamente não será numa troca pelo João Schmidt, que no ano de 2024 já soma 32 partidas, um gol e mais uma assistência. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que avançou na contratação de Maurício Lemos. Zagueiro uruguaio de 28 anos de idade, completamente fora dos planos do Galo. Ele só não se mudou pro São Paulo alguns dias atrás, porque acabou fazendo uma série de exigências. A verdade é que o Lemos percebeu que não seria titular no São Paulo. Então pra não ser titular no São Paulo, ele preferiu aguardar por propostas de outros clubes. Foi nesse contexto que apareceu o Vasco disposto a ficar com o jogador por empréstimo. Existe a expectativa de que o acordo seja sacramentado até o fim dessa semana. O Atlético libera o jogador de graça, sem qualquer custo, e o Vasco assume 100% dos vencimentos, salário na casa dos R$ 400 mil por mês. E não deve parar por aí, o Vasco ainda trabalha na busca por um atacante de lado de campo. Três nomes são os principais, os mais falados hoje. Brian Rodrigues, atacante uruguaio que joga no México. Ele já foi alvo recente do Corinthians. O time acabou desistindo de qualquer possibilidade de acordo, porque o atleta uruguaio é acusado como cúmplice de violência sexual e abuso de uma garota. O staff do jogador se defende, afirmando que ele não tem culpa nenhuma. O Vasco quer entender essa situação antes de finalizar a operação. A ideia era contratá-lo por empréstimo com obrigação de compra. O América do México prefere vendê-lo. Só pra completar, sobre o Vasco, Yuri César, 24 anos de idade, atleta do Xabab Awali, e Gonzalo Plata, atacante equatoriano do Al Saad, são outras alternativas, todas as operações bastante caras. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. Alexandro, que é alvo de São Paulo, Botafogo e Palmeiras, foi sondado nessa semana por gente do Corinthians. Representantes do Timão entraram em contato com os empresários do atleta, querendo entender as condições do negócio, e se dispondo a abrir negociações pra contratá-lo. Vale a lembrança de que o Alexandro, 33 anos de idade, está livre desde 30 de junho, quando seu contrato com a Juventus da Itália não foi prorrogado. Importante contar que o Alexandro descartou, na hora, qualquer tipo de negociação. Dá pra dizer que não há qualquer chance de o Alexandro defender o Timão. Ele entende que se for pra jogar em um clube brasileiro, dará preferência ao São Paulo. E eu tenho contato pra vocês, desde essa quinta-feira, que o Alexandro já topou uma proposta feita pelo São Paulo, algum tempo atrás. Só pra refrescar sua memória. São Paulo e Alexandro conversam desde dezembro do ano passado. Assim que ele deixou a Juventus, ele recebeu uma primeira proposta do São Paulo. Ele respondeu com uma contra-proposta e nunca mais teve conversas. Depois do último sábado, quando ele esteve no jogo contra o Flamengo, número um bigiante de 58 mil pessoas, o Alexandro tomou a decisão de jogar no São Paulo. Foi por isso que ele respondeu de forma afirmativa. A proposta feita pelo Tricolor era aquela primeira proposta. Só que o São Paulo ficou de validar esse acordo, até porque já faz algum tempo que essa proposta foi apresentada, e essa validação precisa acontecer até o fim dessa semana. Quero destacar que o São Paulo tem adotado uma postura incômoda ao atleta. O São Paulo afirma para a imprensa que o Alexandro prefere continuar na Europa. Uma pessoa muito próxima ao Alexandro me garantiu que essa não é a verdade. Que ele quer jogar no São Paulo e vai dar mais alguns dias pra que o Tricolor se decida. Só pra completar em relação ao lateral esquerdo, o Alexandro foi flagrado treinando no Portimonense. Ele foi pra Itália cuidar da sua mudança pra São Paulo. Contei pra vocês que ele comprou dois apartamentos na capital paulista. Enquanto ele providencia, ou depois de providenciar essa mudança, ele foi a Portugal e vai manter a forma física por lá. O Téo, que é o dono do Portimonense, é sócio do Alexandro. Sim, lateral esquerdo, que é pretendido, ou que tem negociações com o São Paulo, tem uma pequena quantidade de ações do Portimonense, até por isso ele vai manter a forma por lá. Só pra arrematar em relação ao Corinthians, Alex Arce, centroavante, paraguaio de 29 anos de idade, que pertence à LDU, já disse sim ao Corinthians. Salário, direito de imagem e luvas tudo acertado. Vou acrescentar, o Alex Arce tá forçando a barra pra deixar a LDU. A justificativa que ele passou pro técnico, pros dirigentes de lá, é que a chance da vida dele, atleta de 29 anos de idade, que até os 26 não jogava. E ele atuou como ambulante durante a pandemia, vendendo cobertores e redes em sua cidade natal, lá no Paraguai. E ele tenta explicar pros dirigentes da LDU, que a proposta feita pelo Corinthians é a chance dele fazer um dinheiro, que talvez ele nunca mais tenha essa oportunidade. Ainda não há um acordo entre o Corinthians e a LDU, mas os clubes tentam chegar a esse acerto. A proposta precisaria chegar a mais ou menos 5 milhões de dólares. Qualquer novidade eu conto pra vocês, tá bom? Quero fechar o vídeo pra falar sobre a ida de Rubão, o ex-diretor de futebol do Corinthians, à delegacia. O Rubens Gomes foi convocado pra prestar depoimento como testemunha na investigação do caso Vaidbet. E depois de prestar esse depoimento à polícia, ele afirmou a jornalistas que Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelinho estão em péssima situação. A declaração do Rubão foi a seguinte, abre aspas, a instituição Corinthians é vítima, mas seus dirigentes não. O trio Vaidbet, Augusto Melo, presidente, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e Marcelinho, que é o diretor administrativo, estão mais enrolados que fumo de corda. Se o conselho deliberativo do Corinthians não tirar o Augusto, a justiça tira. No caso, se referindo à presidência. E o Rubão deixou outra declaração importante, abre aspas, minha grande preocupação é o crime organizado se instalando dentro do Corinthians. Isso é preocupante. O Corinthians é um clube familiar e precisamos tomar cuidado com isso. A instituição está acima de tudo. Fecha aspas. Só pra explicar o contexto dessa declaração. A polícia investiga que repasse os feitos só pra você entender. O Corinthians firmou um acordo com a Vaidbet e propôs pagamento de 25 milhões de reais de comissão ao Alex Cassondé, que garantiu à polícia que não participou de nada, de nenhuma intermediação. Ou seja, por que o Corinthians decidiu pagar 25 milhões a essa pessoa? O pior vem agora. Depois de pagar as duas primeiras parcelas de 1 milhão e 400 mil, o Alex Cassondé recebeu esse dinheiro e repassou por uma empresa laranja, que costuma se corresponder e mandar dinheiro pra empresas que têm participação com uma facção criminosa paulista. E é nesse contexto que o Rubão faz referência. Só pra completar, na próxima segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne pra debater uma série de coisas, entre elas a situação de Augusto Mello e essa comissão da Vaidbet. Tô de olho em tudo isso. Prometo contar pra vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal e de comentarem sobre o que quiserem aqui embaixo. Combinado? Braço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri